Olá, crianças! Aqui é a professora Rafaela. Vocês sabiam que hoje, dia 21 de setembro, comemora-se o Dia da Árvore? Muito bem! Com isso, eu farei a contação de história do livro A Árvore Generosa, escrito por Shel Silverstein. Vamos lá? Era uma vez uma árvore que amava um menino e todos os dias o menino vinha, juntava suas folhas e com elas fazia coroas, imaginando ser o rei da floresta. Subia o seu tronco, balançava-se nos seus ramos, comia as suas maçãs, brincavam às escondidas e, quando ficava cansado, dormia à sua sombra. O menino amava aquela árvore como ninguém e a árvore era feliz. Mas o tempo passou, o menino cresceu e a árvore ficava muitas vezes sozinha. Um dia, o menino veio e a árvore disse-lhe Anda, menino! Anda, subir o meu tronco! Balançar-te nos meus ramos, comer maçãs, brincar à minha sombra e ser feliz. Ah, já sou muito crescido para brincar, disse o menino. Quero comprar coisas e divertir-me. Quero dinheiro. Podes dar-me algum dinheiro? Desculpa, disse a árvore. Eu não tenho dinheiro, só tenho folhas e maçãs. Leva as minhas maçãs, menino. Vende-as na cidade, então terás dinheiro e serás feliz. E assim, o menino subiu o tronco, colheu as maçãs e levou-as. E a árvore ficou feliz. Mas o menino ficou longe da árvore durante muito tempo. E a árvore ficou triste outra vez. Até que um dia, o menino regressou e a árvore, estremecendo de alegria, disse Anda, menino! Anda, subir o meu tronco! Balançar-te nos meus ramos e ser feliz! Ah, estou muito ocupado para subir a árvores! Respondeu o menino. Eu quero uma casa para viver. Quero uma mulher e filhos. Para isso, preciso de uma casa. Podes dar-me uma casa? Eu não tenho casa, disse a árvore. A floresta é o meu abrigo. Mas corta os meus ramos e constrói a tua casa. Então, serás feliz. O menino assim fez. Cortou os ramos e levou-os para construir uma casa. E a árvore ficou feliz. Mas, uma vez mais, o menino separou-se da árvore. E quando voltou, a árvore sentiu-se tão feliz que mal conseguia falar. — Anda, menino! — sussurrou ela. — Anda a brincar! — Ah, eu estou velho e triste demais para brincar! — explicou o menino. — Quero um barco que me leve bem longe daqui. — Podes dar-me um barco? — Corto o meu tronco e faz um barco! — disse a árvore. — Assim poderás viajar para longe e ser feliz! O menino cortou o tronco, fez um barco e partiu. E a árvore ficou feliz, mas não muito. Muito tempo depois, o menino voltou novamente. — Desculpa, menino — disse a árvore. — Nada mais me resta para te dar. — As maçãs já se foram. — Meus dentes são fracos demais para maçãs! — explicou o menino. — Já não tenho ramos! — lamentou a árvore. — Também já não tenho idade para me balançar em ramos! — respondeu o menino. — Não tenho tronco para subires! — continuou a árvore. — Estou muito cansado para isso — disse o menino. — Desculpa — suspirou a árvore. — Gostava de ter algo para te oferecer. — Mas nada me resta. — Sou apenas um velho toco. — Desculpa! — Já não preciso de muita coisa — acrescentou o menino. — Só um lugar sossegado onde me possa sentar e descansar. Sinto-me muito cansado. — Pois bem — respondeu a árvore, endireitando-se — o mais possível. — Um velho toco é ótimo para sentares e descansar. — Anda, menino. Senta-te. Senta-te e descansa. E foi o que o menino fez. — E a árvore ficou feliz. — Fim. Então, crianças, vocês gostaram da história de hoje? Viram que árvore mais generosa? Muito bem! E é assim que nós devemos ser também. Generosos com as árvores, com a natureza. Combinado? Agora, vamos para uma atividade muito divertida? Então, crianças, agora nós temos uma atividade artística sobre o dia da árvore. Nós temos duas maneiras de fazer a nossa árvore. Primeiro, nós vamos utilizar a tinta. Então, nós vamos carimbar a nossa mão com... Eu estou usando aqui a tinta marrom. Na verdade, eu não tinha. Então, eu misturei a cor verde com a vermelha, que deu a marrom. E eu vou passar na minha mão, utilizando o pincel. Mas vocês podem utilizar também, assim, ó. Uma esponjinha, tá bom? Que for melhor para vocês. Vamos lá, então. Agora, nós vamos carimbar. Carimbar. Bem... Bem... Olhem só como ficou. Vocês estão vendo que fica no formato do tronco da árvore. Pois bem. Agora, eu vou pegar o meu dedo indicador. Vou molhar assim, ó. Na tinta verde. Para fazer as folhas da árvore. Ó. Vocês vão dando batidinhas com o dedo. Dessa forma. Eu vou preencher a minha árvore aqui. Vocês já vão ver como vai ficar. E olhem só como ficou a minha árvore pronta. Gostaram? Eu gostei muito. Muito bem. Bom, crianças. Agora, a outra forma de fazer a árvore vai ser assim. Nós vamos novamente carimbar a nossa mão. Ó. A minha aqui já está carimbada. Só que agora, nós vamos usar, assim, ó. Folhinhas secas que caem das árvores. Certo? Vocês vão pegar algumas folhinhas secas. E vamos colar no nosso tronco, ó. Na nossa árvore. Então, eu vou colocar uns pinguinhos de cola. Os pinguinhos. Vou colar as folhinhas, assim, ó. Muito bem. E assim, ficou a árvore cheia de folhinhas. Muito legal, né? Bom, agora façam aí na casa de vocês. E mandem uma foto para nós. Certo? Eu tenho certeza que a árvore de vocês vai ficar muito bonita. Bom, crianças. Por hoje, é isso. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e Until next.